Música Menina, o que você tá fazendo no meu carro? Moça, tem moço querendo me sequestrar. Silêncio. Moça, você viu uma menina passando por aqui? Vi sim, moço. Uma menina de roupa azul com dois pomponzinhos na cabeça, ela correu por ali, ó. Ah, tá bom. Tô indo lá. Obrigada, moço. Eu não sei o que ia acontecer comigo se você não me ajudasse. Que bom, garota. Fico feliz. Eu vou te levar pra casa. Não se preocupe. Deus sempre guarda os seus filhos. Se você também acredita que Deus pode guardar você em todos os seus caminhos, coloque aqui nos comentários. Amém? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.